Existem apenas duas maneiras de viver a vida, uma é como se nada fosse um milagre, a outra é como se tudo fosse um milagre, Albert Asten Milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas em contradição com o que sabemos sobre a natureza, Santo Agostinho Dia 3 de dezembro de 1999, a vida era boa, não, era ótima, aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado Eu passara os últimos 18 meses tornando-me um dos representantes de venda mais produtivos de uma empresa de marketing de 200 milhões de dólares Quebrando os recordes da nossa companhia e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara que estaria ganhando naquela idade Estava apaixonado por minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir Eu era verdadeiramente abençoado Você poderia dizer que eu me encontrava no topo do mundo, não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria 23 horas e 32 minutos Dirigindo a 112 km por hora para o sul na autoestrada 99 Tínhamos deixado o restaurante e nossos amigos para trás Agora éramos apenas nós dois Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no assento do passageiro Eu, não Eu me achava totalmente desperto, olhos grudados na estrada Balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto reagia silenciosamente às melodias de Tachowski Ainda em um estado de euforia, por causa dos eventos noturnos Sono era a coisa mais distante da minha mente Disparando pela autoestrada a 112 km por hora No meu Ford Mustang branco novinho em folha Apenas duas horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida Fui ovacionado de pé pela primeira vez e me sentia exultante Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão Para qualquer um que me escutasse Mas minha namorada dormia Portanto, ela não servia Considerei telefonar para os meus pais Mas era tarde Eles poderiam já estar na cama Eu deveria ter telefonado Mas simplesmente não tinha como saber Que aquele momento seria a minha última oportunidade de falar com os meus pais Ou qualquer pessoa Durante um bom tempo Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá